Fala pessoal, e aí? Querem conhecer um pouco daquele paraíso da esquerda? Querem conhecer um pouco de Cuba? Hoje eu e o Gustavo Vitorino vamos fazer uma live muito especial. Vamos receber Zoe Martinez, esta cubana que saiu daquele país e tem muito a falar pra nós. Não dá tempo. Isso vai dividir votos, que vai acabar favorecendo o Lula, que financia a ditadura cubana. É que o Bolsonaro tá fazendo um bom trabalho até aqui. Não tem se desviado. Sejamos realistas, gente. Vocês querem mesmo com o Lula? Volte. Um cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil? Vamos tirar várias dúvidas, vamos realmente mostrar como é difícil morar num país ditatorial como Cuba. Aguardamos todos vocês. Daqui a pouquinho, às 19h. Até lá.